Em que sempre está pronto a explicar as riquezas daquele arcage que existe. Muito obrigada por esta evolução. E por questões de cronos, apenas estava deliciada, vou passar já a palavra ao outro comunicante desta manhã, também o Marcelo, mas agora o Dr. Marcelo Cozada de Sequeiro, que é licenciado em História pela Universidade Federal Fluminense, bacharel em Equimologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e mestrando em Ciências da Informação pela Universidade de Rio para fazer uma parte desta ligação entre o Brasil e o Brasil. A qual é professor ao estudiar do curso de Artigologia da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Boa das Zonas e membro da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais do Conselho Nacional da Futebol. Hoje vai-nos falar na Comunicação Científica da Balinguaria no Brasil, Congresso, Seminário, Encontro e Próximo. Tenho a palavra. Muito obrigado, boa tarde a todos. Serei breve, até agora, não é muito jeito, é curto. Não é só na lei, de forma, tem panorâmica, o que com esses trabalhos, sobre um breve histórico do que foi a Comunicação Científica do Brasil, sobre qualografia, como se movimenta a arte que está sendo conclusiva no Brasil, e agora pode ser uma parceria cada vez mais integrada com o Portugal. Justificar aqui o trabalho de comunicação fundamental para determinada arte legítima dos elites, sendo tão importante para a própria pesquisa em si, pois é a partir da comunicação dos seus procedimentos metodológicos e resultados, bem como da análise da aceitação dos pares que é a ciência estabelecida, posteriormente aqui uma breve citação dos ídolos, né, em duas virtudes, que podem ser assim unidas, que é para a alimentação imediata, como a sanar com valor receptor, indicações explicitadas e conhecimentos práticos transmitidos junto com conhecimento conceitual, sobre uma breve explanação sobre até esse conceito da comunicação oral que os eventos de comunicação científica podem trazer para todos nós. o objetivo do trabalho é, na comunicação, o objetivo de identificar e analisar os congressos, os seminários, pontos e colóquios de paragrafia no Brasil, entendendo um espaço formático de comunicação científica na forma de interação oral e multimídia, termina de divulgação, debates de pesquisa e estudos de casos entre partes. É impressionante estabelecer esse histórico da área, que os eventos de paragrafia podem ser registrados, assim, divulgados a toda comunicação científica. O metodologia delimitou-se a busca no período compreendido em 1990, cada um primeiro evento brasileiro de paragrafia no Brasil, e 2017 em eventos de ampliabilidade nacional. Nesse sentido, hoje fosse uma análise panorâmica dos eventos quantificados, e posteriormente uma análise da percepção dos adotativos, com tecnologias exploratóricas, e da sua conferência documental sobre os fatos. E os resultados esperados estabelecer na cartografia pedagógica do Brasil, através do mapeamento dos eventos acadêmicos e científicos, identificando os atores, espaços e conteúdos debatidos na paleografia no Brasil. Eram definições sobre que consiste o Congresso, o Seminário, o Encontro e o Colóquio, são os nomes dos eventos que ocorreram no Brasil, principalmente, cada um deles com uma especificidade, um propósito. O que começou em 1990, com o Encontro Nacional de Dormatização Poliográfica e Encina de Poliografia, Criar em 1990, com a elaboração de normas técnicas para transcrição e edição de documentos não escritos. Ele tem três edições, toda a edição de São Paulo e do Mundo Rio de Janeiro. Aqui uma breve parada de edição. Na terceira, houve uma digitação, em 1996, como foi dito anteriormente. Na primeira edição, em São Paulo. Segunda, também em São Paulo. A primeira, com o objetivo de elaboração de normas técnicas. A segunda, com a reformulação das normas técnicas aprovadas. E a terceira, no Rio de Janeiro, é a revisão dessas normas. O Encontro Nacional de Paragrafia e Diplomática foi um evento sucessoso desse evento visto anteriormente. Depois do debate da diplomática, passou a ser realizado de forma bienal como evento inserido ao Congresso Nacional de Arqueologia. Hoje, o TAP vai ser o principal Congresso de Arqueologia no Brasil, já que o anterior Congresso faz um prazer em Arqueologia e, infelizmente, não desiste mais. O Encontro Nacional de Paragrafia e Diplomática, participando do Centro-Prinseiro, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Vida edição, em 2008, no Rio de Janeiro. A sexta, em Vitória, no Estado do Espírito Santo. A sétima, em 2012, em Salvador, no Estado da Bahia. E a oitava, em 2016, no Fortaleza, no Estado do Ceará. A sétima, em 2014, em 2012. Aqui, algumas fotografias. Os professores de Marcelo C. Franck. O registro de professor de professores de notícia, por exemplo. Congresso a Arqueologia de Paragrafia e Diplomática. A sítima, com posição do sexto, em Porto Alegre, em Vitória. É o último que eu quero tirar o posto do público que mostramos. Tendo por objetivo a constituição de uma igreja independente. De grandes formatos e de múltiplas atividades. Conferências, comunicações, painéis, exposições, alternativas e livros. E homenagens. O congresso, especificamente, para a Arqueologia e Diplomática, foi feito. Foi feito, né? Na primeira edição de 2011. A cidade de Campos de Oitacada, no Rio de Janeiro. Inclusive, o primeiro convés que eu participei na vida foi esse. A homenagem, a professora Estévia Bertoletti. Convidado de honra, o professor João Ventura, antigo, que levou a Arquipulação do Brasil. E a segunda edição, ano 2013. No Rio de Janeiro. A homenagem, o professor João Rodrigo de França de Real. E a professora Luísa Piloto. E a professora de honra, a doutora Maria José da Vila Santos. Terceira edição de 2015, no Rio de Janeiro. Homenageada pelo professor Daniel Flores. O professor João Ventura e Arquipulação Nacional. A professora João Ventura. O professor João Ventura e o Vinícius Ventura e o Vinícius Ventura e o Vinícius Ventura e o Vinícius Ventura. Aqui são os registros. O primeiro congresso para dar fotografia e diplomática. O Vinícius Ventura e o Vinícius Ventura e o Vinícius Ventura. O primeiro colóquio. Pensado com o Congresso de Paralheografia e diplomática em 2013. Mas realizado apenas em 2017. E por objetivo. A integração da lei de paralheografia dos portugueses e brasileiros. Por meio de evento anual. Sendo realizado um ano em cada país. De forma intercalada. Aqui alguns registros. O que foi o primeiro colóquio. O uso brasileiro de paralheografia. O Correio Maia 2017. No auditório do Arquivo Nacional do Brasil. O primeiro é de 2017 de janeiro. A doutora Maria Jardim Santos. Sigo na edição. Agora é 2018. Aqui na cidade de Coimbra. O professor hoje. O professor hoje. O professor. O professor. Após conclusões. É bem importante. Há quase três décadas. Há quase três décadas. Praticamente toda a comunidade brasileira. a mais diversificação dos organizadores, que há algo que pode ser uma referência e obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.